Oi galerinha, tudo bem? Hoje meus pais comeu de novo o pirulito duas vezes e eles viram bebê e esse pirulito não só fez efeito neles enquanto em mim, olha Eu tô parecendo uma veinha Olha isso, galerinha Então, olha, agora eu acabei de ler o livro do Lucas Neto pra eles Animais Grandes Descobertas com o Lucas Neto Agora eu vou cantar uma musiquinha pra eles, tá bom galerinha? Vamos lá? Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Pronto galerinha, eu tô querendo a música, peraí Hum... Que foi bebê? Hum, fome Fome Papá Você também, mas criança, eu só tenho um garganta Papá Então, galerinha, agora eu vou dar só o gargantinho pra eles Hum, hum Não? Não Não querem Então vocês vão querer frutas? Hum... Hum... Fome Hum... 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 Gosto de fruta Meu bebê Gosto de fruta Hum... Hum... Eu gosto de fruta Fica forte Ah, caiu, Nenna Peraí Gosto de fruta Fica forte O que é danone? Tá rolinho Não tem danone Que bonitinho Ai, que alegria Hum, como eu Não fome Eu vou dar um desse pra mim Hum Engoliu um neném Agora a laranjinha Não, não Sim, sim, sim Chupa Ai, ele não quer Ai, neném É danone É danone Você quer bolacha? Um gotoso Um gotoso Um gotoso, quer mais? Um gotoso Um gotoso Um gotoso pra comer Ninguém vai comer Um gotoso Ai, galerinha Que fofa Forte É, forte Fica forte Fica forte Fica muito forte Quando você crescer Tô forte E você, neném E você, neném? Peraí, agora eu vou dar com o seu irmão Pronto, meus bebês tubarões Então, bebês tubarões, agora vamos dormir Bebês tubarões Bebês tubarões Baby Galera Boa noite, minha filhinha tubarão Boa noite, meu filhinho tubarão Então, galerinha, se vocês gostaram Desse vídeo, se inscreva no canal E deixe o seu joinha Tchau, tchau